Olá, está no ar mais uma edição do programa Ação Parlamentar. E a nossa convidada de hoje é a vereadora Raíssa Lacerda, do PSD, com quem eu passo a conversar a partir de agora. A vereadora vai ter a oportunidade, mais uma vez, de fazer um balanço do seu mandato, fazer uma prestação de contas do que efetivamente vem realizando na Câmara Municipal de Vompessoa, tem benefício da cidade e do seu povo. Vereadora Raíssa, é uma honra tê-lo aqui novamente, seja muito bem-vinda. A honra é toda minha, eu que agradeço a oportunidade desse espaço, é fundamental, o espaço para a prestação de contas do nosso mandato. Irei estar fazendo também, a partir de junho, primeiro semestre, a distribuição de mais de 10 mil exemplares, prestando contas do nosso mandato, com nossas leis, com nossos requerimentos também. E nada melhor estar aqui com esse competente jornalista Edmilson, e a competente, todos aqui, eu acho que aqui é uma equipe. E estarei também, aí é surpresa para você Edmilson, você não estava nem sabendo, mas na terça-feira estarei apresentando um voto de aplauso para essa equipe de primeira linha, de primeira categoria que a Câmara Municipal tem. Muito obrigado, vereadora, pela antecipação, inclusive, dessa homenagem, que a equipe realmente é uma equipe muito boa. Exemplar. É uma equipe competente. Muito competente. E todas as homenagens são merecidas, eu quero também fazer a minha homenagem pessoal a toda essa equipe que realmente tem feito o dever de casa. Mas, vereadora Raíssa, nesse primeiro semestre, ainda está longe de terminar o primeiro semestre, mas mesmo assim nós temos mais de 20 projetos de lei de sua autoria, que são muito importantes, e nós destacamos alguns para debatermos aqui no Ação Parlamentar de hoje. Por exemplo, vereadora, o projeto que isenta as mulheres gestantes nos ônibus coletivos. Eu gostaria que a senhora explicasse. Eu acho fundamental. As mulheres gestantes, a partir do quinto mês, eu sou mulher também, nós passamos a ter mais despesas, despesas com medicamentos, que precisamos, as mulheres gestantes, a partir do quinto mês, elas já começam a ter vitamina, porque tem um probleminha de anemia, e nada mais do que sejam isentas de pagar transporte público. Até porque vão ter despesas com enxovais, despesas com a criança, quando nasce o custo na casa, todo pai de família que está nos assistindo agora, sabe que o custo muda. Vem uma criança, que é a benção de Deus, mas é o custo muda na casa. E meu projeto, ele exige aí dos transportes públicos, que elas não paguem mais transporte público a partir do quinto mês de gestação. Vereadora, são vários os projetos, mas antes de darmos sequência, né, à discussão desses projetos que nós destacamos aqui, tem um assunto que realmente está preocupando toda a sociedade paraibana e brasileira, que é a questão do aumento do custo de vida. A cesta básica aqui em João Pessoa, por exemplo, ela chegou a um ponto que jamais se imaginou que chegasse, né? O custo de vida subiu, a inflação é uma realidade, está batendo a nossa porta, então as donas de casa sentem isso na feira livre, sentem isso no supermercado, e eu gostaria de saber que a senhora fizesse uma avaliação, nem saber, que a senhora fizesse uma avaliação dessa questão, desse aumento absurdo no preço da cesta básica em João Pessoa. Isso é inadmissível. A partir do momento que a presidenta Dilma Rousseff ocupou a rede nacional e deixou claro que estava liberando alíquota, tributos federais, essa isenção, e que nós íamos sentir abaixo de 2% no mês vindouro, no mês seguinte, ou seja, em abril, se foi março, em abril, isso não ocorreu. O que aconteceu? Ao contrário, os jornais dão destaque de capa que aumentou a cesta básica, houve um aumento de 22,3%. Isso é um absurdo. Aqui eu faço um apelo, já ocupei a tribuna, faço um apelo aos órgãos da competência, da fiscalização em defesa do consumidor, PROCON municipal, PROCON estadual, aí o Ministério Público, na pessoa do competente, promotor do consumidor, doutor Glauberto Bezerra, porque isso é inadmissível. As pessoas estão deixando de comer banana em casa, é básico, gente, a cesta básica. Então, a cesta básica, ao me estar comprometendo, de acordo com o DIES, comprometendo 46% do salário mínimo do trabalhador. A metade do salário. A metade do salário. Você imagine aquele trabalhador que chega em casa querendo comer uma bananinha, o básico, ele não tem condições. Tomate aumentou exorbitante, de maneira exorbitante. Então, temos que ter um controle. Então, eu, como parlamentar, estou dando ressonância, estou repercutindo nesse assunto. Acho um absurdo, acho um desrespeito, porque nós somos a segunda cidade que está pagando a cesta básica mais cara do país. Nós perdemos só para o Recife. Isso é um absurdo, isso não existe. As pessoas estão deixando de comer o básico, a alimentação é fundamental para a memória, para você sobreviver bem, para você evitar doenças, para a prevenção de doenças. É fundamental uma alimentação de qualidade. E se a presidenta, ela isentou os tributos federais, a lógica seria baixa. Então, aí vai o meu apelo mais uma vez para o PROCON, para o Ministério Público, PROCON Municipal e Estadual, que fiscalizem, pois isso é inadmissível. Há só pessoas muito ricas que estão conseguindo comer agora bem. Porque eu sou, além de ser vereadora, estou como vereadora, sou professora, professora, eu faço a feira, Eremilson. E eu vejo o absurdo. E sente na pele, né? Agora, o que eu sinto na pele é nem por mim. Eu sinto para quem mora na Bola da Rede, eu sinto para quem mora no Cangota do Urubu, eu sinto para quem mora no Citex, eu sinto para o trabalhador, pai de família, que ganha um salário mínimo. Aí dói mais. Porque quando eu sinto também, lá fazendo minha feirinha, o aumento, eu fico imaginando, meu Deus, e essas pessoas mais humildes, que na casa, às vezes, só um trabalho recebendo salário mínimo, se compromete, segundo o DS, dados comprovados, segundo o DS, 46% é quase a metade do seu salário mínimo. Aí vem a energiza com as contas exorbitantes também. E esse pai de família, meu Deus, vai ficar como? Então aí, se houver a fiscalização, eu tenho certeza que chegará na normalidade. Agora, já acionei, nossa assessoria, junto com a nossa assessoria, já foi acionado o Ministério Público. Eu só trabalho em parceria com a Justiça. Todos os meus pronunciamentos eu faço em parceria com a Justiça, porque eu sei que vai surtir efeito. E o que o telespectador espera, o que o povo espera, é que o vereador faça um pronunciamento na tribuna, mas que surta efeito. O que foi que surteu efeito? Então, todas as denúncias que eu tenho feito, no meu mandato, no meu primeiro mandato, e no meu segundo mandato, graças a Deus, eu trago o efeito positivo da minha denúncia aqui na tribuna. Porque é nosso palanque. A tribuna é o nosso palanque. Eu tenho ali a tribuna, um respeito total ao telespectador e ao povo que me colocou aqui. Porque, abaixo de Deus, quem me colocou aqui na Câmara Municipal de João Pessoa foi o povo da minha cidade, onde eu nasci, onde eu fui criada. E eu tenho um total respeito a quem me colocou nessa casa legislativa. E há que se reconhecer, vereadora, que a senhora tem um mandato de qualidade. Tanto é que tem esse projeto aqui, por exemplo, dispõe sobre a reserva de assentos oferecidos ao público para idosos e pessoas com deficiência nos estabelecimentos comerciais. Essa sua preocupação é muito pertinente. Mas o que a levou a apresentar esse projeto, vereadora? As pessoas interessadas, ou seja, as que serão diretamente beneficiadas, lhe procuraram nesse sentido? Meu gabinete, ele trabalha com defesa do consumidor, direito da mulher, direitos humanos. Meu gabinete trabalha em todas as áreas. Já ofendei o idoso, pessoas idosas me procurando, que vão para hipermercados, supermercados, vão para shopping centers e não tem um assento. São pessoas de 80 anos e 78 anos. Você tem que distrair. 78 anos é uma idade muito legal. Hoje as pessoas têm em casa pessoas com 114 anos, 118 anos, sobrevivendo e vivendo muito bem. Então, nada mais justo do que 10% desses assentos serem destinados às pessoas idosas e também pessoas com necessidades especiais. Então, é fundamental um respeito maior a essas pessoas. Eu vou ficar idosa um dia? É de mim você vai ficar idosa um dia? Então, nada mais justo do que a gente estar contribuindo com leis que beneficiem e que respeitem nossos idosos e pessoas com necessidades especiais. Então, essa lei em si, ela trata que todos esses grandes estabelecimentos, 10% dos assentos sejam destinados a pessoas com necessidades especiais e também aos nossos queridos idosos. É como eu lhe disse, Edmilson, o nosso mandato trabalha em torno de várias bandeiras. Não é só a bandeira do consumidor, não é só a bandeira da mulher. Em várias bandeiras, defendendo o idoso, defendendo a mulher, defendendo o consumidor, defendendo que tenha mais médicos, defendendo que tenhamos mais PSF, a qualidade na saúde, a qualidade de infraestrutura, porque a infraestrutura é tudo. Você tendo uma infraestrutura boa no seu bairro, evita rato, evita doença. Então, nosso mandato é um mandato, graças a Deus, que trabalha em várias áreas. E é itinerante também, vereadora, porque muita gente a procura no seu gabinete. A procura muito grande, graças a Deus. Mas a vereadora Raíssa Lacerda, ela também vai aos bairros, para exatamente colher as informações de que precisa para a apresentação e elaboração dos seus projetos? Eu faço sessões nos bairros. Eu acho fundamental audiências públicas nos bairros. Isso é importante. Porque lá no bairro, onde eles sabem, é onde o sapatinho ali está apertando, onde é a dificuldade. E dessas sessões que eu faço nos bairros, é que eu trago as reivindicações para o meu gabinete, transforma em requerimento, uma praça, um problema numa rua, o PSF não está funcionando bem, transforma em requerimento, ou muitas vezes em projetos de leis que se tornam leis, sancionadas assim pelo prefeito. Graças a Deus, é assim que eu tenho feito. E visito. Eu acho que tem que tirar aquela imagem do político, pelo menos da minha parte, do político que vai nos bairros só em época de eleição. Eu costumo ir os quatro anos que eu acho que é fundamental. Da minha parte, não só da minha parte, como dos meus pares. Porque eu acho que ninguém vai a canto nenhum só. E eu tenho que defender minha categoria. Os 27 vereadores dessa casa, contando comigo que são 26, estão fazendo um trabalho bastante atuando e estão fiscalizando. Porque o papel do vereador é fiscalizar, é legislar, fiscalizar não só o executivo, mas fiscalizar também concessões. E quando eu falo do nosso mandato, eu incluo também dos meus pares. Eu gosto de elogiar também os trabalhos dos meus pares. Vários aqui têm trabalhado e muito bem. E a senhora falou em concessão. Vereadora, houve um movimento, em princípio, de integrantes da comissão. Não lembro exatamente da comissão, mas de uma comissão permanente aqui da Câmara, no sentido de que se faça a revisão em todas as concessões, ou na maioria das concessões que são feitas pela Prefeitura Municipal de João Pessoa. Por exemplo, o Zona Azul, o aterro sanitário, os transportes coletivos. Comissão parlamentar. Pronto. Essas revisões estão sendo defendidas por alguns integrantes da comissão. A senhora acha que há necessidade disso? Tem havido dificuldade para acesso a informações, por exemplo, da prestação de contas do Zona Azul, por exemplo? Acho que não, porque como nós fazemos parte do legislativo, eles têm que nos fornecer cidades. E nós trabalhamos em parceria com o Ministério Público. Essas informações têm sido prestadas. Graças a Deus têm sido prestadas. Eu faço parte da Frente Parlamentar de Combate às Drogas e faço também parte da Frente Parlamentar em defesa dos consumidores. Então, estou fiscalizando, junto com outros membros também dessa comissão, e graças a Deus temos essa parceria com o Ministério Público. Eles são obrigados a nos fornecer esses dados, em defesa dos direitos do consumidor, para que os direitos de você, consumidor, estejam assegurados. A senhora tem enfrentado uma luta muito árdua desde o primeiro mandato em relação aos abusos cometidos pela Energiza, não só na cidade de João Pessoa, mas em todo o estado da Paraíba. A senhora chegou a viajar a Brasília, chegou a acionar o Ministério Público e até a Justiça. A ANEL. Falei com a ANEL. A ANEL, claro, em Brasília, para coibir determinados abusos, principalmente em relação a tarifas da Energiza. Mas agora a senhora tomou uma iniciativa importante na Câmara, proibindo a instalação de medidores digitais de energia, sem a devida autorização dos titulares das unidades consumidoras. Ou seja, se o proprietário da casa não autoriza, a Energiza não pode fazer aquela troca do medidor. Isso está sendo cumprido, vereadora? Não, está em tramitação aqui na Câmara, vai passar... Ainda está a nível de projeto. Está em tramitação já, né? Já está tramitando na Câmara. Já é um projeto, está em tramitação. Está nas comissões. Está nas comissões, então certeza será aprovado aqui, porque não tem nenhuma inconstitucionalidade. É constitucional, não estou gerando despesa. O vereador não pode gerar despesa. Então, a partir do momento que foram feitas denúncias aqui, pelo denunciante Sidney, aqui na Câmara Municipal de João Pessoa, que estava havendo aquela fraude do fio preto, a colocação do fio preto na troca de medidor analógico para digital, nada mais justo da proibição da instalação desses medidores, a não ser que o pai de família ou a mãe de família queira que seja instalado. Porque o que estava ocorrendo antes, meu querido Edmilson e telespectadores, ia na casa da pessoa e dizia, olha, viemos trocar o seu medidor. A pessoa dizia, não, não quero que troque. Então, a gente vai cortar a sua energia. Não pode mais. A partir do momento que minha lei seja aprovada, só pode se o consumidor quiser que seja trocado o medidor. Caso ele não queira, não pode. Aí eu lhe digo, essa minha lei, que vai ser lei, vai se tornar lei, eu tenho certeza, já falei com o prefeito da capital, a partir do momento que adentrarem na sua casa, receba muito bem o funcionário, porque ele está cumprindo a ordem dos diretores, dos grandões da Energiza, se você não quiser mudar o seu medidor de analógico para digital, e eles disseram, não, você tem que trocar a lei para 190 ou para o gabinete da vereadora Raíssa Lacerda, que é 3218-6359. A Energiza continua sendo investigada pelo Ministério Público Estadual, pelo Ministério Público Federal. Como o Ministério Público Federal, ela trabalha em parceria com a Polícia Federal, não tenho dúvida que a Polícia Federal também entrará, que eu confio tanto, abaixo de Deus, nesses órgãos mais que competentes, competentíssimos. Então, eu espero que essa lei seja aprovada, seja sancionada pelo prefeito, e aí protegendo os nossos consumidores, porque os abusos são absurdos. Mas trouxe também para a tribuna, eu faço a denúncia e depois eu ocupo a tribuna dando os resultados. Então, os resultados são positivos. As pessoas que nos procuraram no gabinete já estão sendo indenizadas. Várias já foram indenizadas. Uma com 10 mil reais, outra com 20 mil reais, outra com 15 mil reais. Então, está surtindo efeito. As denúncias foram feitas, está surtindo efeito. Os órgãos competentes estão fiscalizando. E mais, já tem ações contra a Energiza, ação criminal, ação penal contra a Energiza, assédio moral na pessoa do procurador Eduardo Varandas, que disse que está sendo célebre e que as denúncias de assédio moral são robustas. Então, eu estou muito satisfeita. E mais satisfeita ainda, porque os consumidores lesados estão sendo ressacidos. Então, o propósito de raiz é esse. Recebi a denúncia que estava havendo fraude na troca do medidor analógico digital. Estou fazendo um projeto de lei para proibir essa troca dos medidores, a não ser que o consumidor queira. E estamos surtindo efeito. As pessoas já estão recebendo, já estão sendo ressacidas por essas cobranças indevidas e imorais ao consumidor. Então, estou aqui para defender também o direito do consumidor. Numa oportunidade, já tive a oportunidade de trazer aqui um dos idealizadores do Código de Defesa do Consumidor, que é nosso querido Mário Frota, que é um professor da Universidade de Paris, já participou de uma sessão minha aqui tanto contra os abusos da Energiza, como participou também de uma sessão que iremos fazer outra em parceria com o Elton René, da Telefonia Móvel 8, em Claro e Vivo, que hoje ninguém está mais conseguindo falar direito no celular. É um absurdo. Mas ainda sobre a Energiza, a vereadora constatou, isso aí já é um fato indiscutível, inquestionável. todas as casas que tiveram o medidor trocado, tiveram consequentemente um aumento... Houve um aumento de 300%. É, um aumento muito alto no consumo. As pessoas andam me perguntando... Essas pessoas podem recorrer, podem entrar com a ação? Isso, é essa a pergunta. As pessoas estão me parando, seja em sinal, seja no ponto sem réis, seja onde quer que eu vá, as pessoas têm me parado, tem vereadora, mas já mudei e percebi que houve a mudança. A partir do momento que mudaram o medidor de analógico para digital, aumentou na minha conta 300%, 400%. Essas pessoas, elas podem procurar o Ministério Público, na pessoa do promotor, o doutor Glauberto Bezerra, que ele é bem acessível, e aí pode entrar com a ação lá, pedindo a retirada desse medidor, que volte ao medidor analógico, porque é inadmissível. Um aumento de 300%. Outra coisa, outra observação. Pessoas reclamando, tanto no meu gabinete, como nos PROCONs, como no Ministério Público, eles estão indo pela média, não pode. Uma pessoa viaja, ela vai cuidar de uma irmã que está enferma no sul ou no sertão, passa três meses fora, a conta, quando chega, a conta é a mesma. Como é que pode isso? O que é que estavam fazendo? Estavam indo pela média, então vão pela média e anotam ali o valor que querem, não pode, minha gente. Uma média que só beneficia a empresa. Exato, que só beneficia a empresa. E o trabalhador? E o pai de família? Está tirando o pãozinho da mesa para pagar a empresa energiza? Não, gente. Mas ainda bem, eu estou tranquila agora, porque está com órgãos competentes como o Ministério Público Estadual, Federal, o procurador Eduardo Varandas, promotor do direito do consumidor e, se Deus quiser, a Polícia Federal. Vereadora, o Ministério Público tem sido um grande parceiro do seu mandato. Total. tem feito o dever de casa e há uma sombra, há uma sombra sobre o Ministério Público que é a história da PEC 37. A senhora já fez sessões especiais aqui, não só em relação à energiza, mas também para debater essa questão da PEC 37. Faça uma avaliação da situação da PEC 37 e o que o Ministério Público teria de prejuízo caso venha a perder o seu direito de fiscalizar. Eu sou contra a PEC 37 porque a partir do momento que a PEC 37, se ela fosse entrar em vigor, não vai entrar em vigor de jeito nenhum, nossos parlamentares federais, eu tenho certeza que todos serão contra se tirar, coibir o direito de fiscalizar o Ministério por pessoas públicas. A quem interessa essa PEC 37? Aqui eu deixo a pergunta. Eu sou agente política, eu sou pública, eu sou agente pública também. Correto. A quem interessa? Porque ela vai parar de investigar o quê? Crime de Corrupto contra... Corruptos, crime contra corrupções, direitos humanos, ela é proibida o Ministério Público, ela passa, o Ministério Público para não investigar mais direitos humanos, corruptos, quer dizer, a quem interessa? E segundo o que eu escutei do Ministério Público, o deputado federal que colocou em vigor essa lei, essa emenda à PEC 37, ele está sofrendo investigação do Ministério Público. Então, não é justo. Tem que interessar alguém, porque o Ministério Público tem feito seu dever de casa direitinho. Pode verificar que deve ter improbidade administrativa por trás dessa história. Exato, tem feito seu dever de casa direitinho, o Ministério Público tem sido um guardião das leis, tem trabalhado direitinho, tem fiscalizado direitinho, então nada mais justo que continuem sem trabalho. Agora, agora gostaria de salientar que o trabalho da Polícia Federal é um trabalho brilhante. Eu sou fã número um do trabalho da Polícia Federal. Quero que a Polícia Federal continue trabalhando, agora não que isente nenhum direito de fiscalizar corruptos ou políticos ou direitos humanos sejam tirados do Ministério Público. Isso aí eu sou totalmente contra. Sou a favor do trabalho da polícia, sou admiradora dos policiais, dos trabalhos competentes da Polícia Civil, da Polícia Militar, da Polícia Federal. Eu sou um admirador, assim, fã número um, porque esses homens saem de casa arriscando suas vidas, as mães ficam preocupadas, suas esposas, seus filhinhos, mas com relação à PEC 37, eu sou contra, porque aí eu gostaria muito que o Ministério Público continuasse fiscalizando os políticos, continuasse fiscalizando os corruptos, continuasse fiscalizando os atos de corrupções e eu acho que quem não deve não teme. E como sou política e não teme, que graças a Deus estou caminhando na minha linha, então acho, sou contra, mais uma vez, acho não, sou contra a PEC 37, mas aqui vai todo o meu respeito à polícia. Tem que levar em consideração que a história do Brasil foi passada limpa a partir do momento, a partir da atuação do Ministério Público em todas as suas instâncias, não é, vereadora? Verdade, Edmilson. Mas antes de entrarmos aqui no mérito de um assunto que é muito importante, eu gostaria que a senhora explicasse esse seu projeto que dispõe sobre a criação de comissão de saúde especializada em usuários de drogas para atendimento de vítimas de drogas em geral e em especial do crack aqui em João Pessoa. Infelizmente, a gente não pode fechar os olhos e dizer que essa doença, essa febre, esse mal que é o crack, que são as drogas, estão entrando, adentrando nos lares. E aí não mata só o usuário, ele acaba destruindo toda a família porque o pai sofre, a mãe sofre. Então, nada mais justo do que psicólogos, médicos, dentro dos hospitais que tenhamos um psicólogo, um médico, então tenhamos uma comissão dentro de todos os hospitais. Uma estrutura mínima, né? Mas essa estrutura, Edmilson, dentro do hospital, um médico especializado, um psicólogo especializado, uma pessoa da frente parlamentar que tenha disponibilidade de acompanhar como eu estou disposta a fiscalizar e ir nos hospitais para ver se está sendo cumprida essa lei porque a maioria, tem vários casos que adentram e são pessoas que estão consumindo bastante crack, até o álcool mesmo, de maneira alcoólatra, de segunda a domingo. Então, que tenha essa comissão de saúde dentro desses hospitais porque aí lá eles encaminham para uma casa especializada, uma casa especializada para combatermos esse mal tão grande. Eu tenho entrado em lares humildes e de pessoas também de classe média que estão sofrendo muito, mas o que me deixa mais triste, sabe o que é, meu querido Edmilson? É que quando entra nessas casas, destrói usuário de droga, mas destrói família. Você veja o caso de Fernanda Ellen que eu estou fazendo uma homenagem a Fernanda Ellen. Vamos colocar agora, foi aprovado em plenário, uma rua em homenagem a essa jovem, esse anjinho de Deus, esse anjinho de luz que está no céu com Jesus. Esse caso monstruoso não justifica, mas ele era um usuário de droga. Mas se você me perguntar que se justifica se ele estava usando droga e ele praticou esse crime absurdo, é de hondo, absurdo, monstruoso, não justifica, mas era um usuário de craque também. Mas a Câmara Municipal de João Pessoa no nosso mandato vai fazer uma homenagem, uma rua será colocada, a escolha até da própria família, uma rua para homenagear essa jovem Fernanda Ellen que foi morta brutalmente de repercussão não só estadual, municipal, mas de uma repercussão nacional. Mas que esse anjinho descansa em paz e mais uma vez a minha solidariedade à família de Fernanda Ellen que Deus conforta. Eu tenho o meu assessor Jová que a filha de Jová estudava com a filhinha com Fernanda Ellen. Então eu acompanhei de perto todos os momentos inclusive até no dia do enterro eu me fiz presente ali não como política mas eu me fiz presente na solidariedade cristã porque é muito importante nesse momento de dor você se fazer presente. Você conhece um verdadeiro amigo Edmilson na hora da dor na hora da mesa de bar na hora de grandes festas sua casa vai estar sempre lotada mas na hora da tribulação na hora da dor é bíblico são poucos que aparecem e aí eu fui levar como cristã e praticante que sou porque não adianta você ser só cristão você tem que ser cristã e praticante eu fui levar a minha solidariedade e aí que todas as homenagens sejam feitas a Fernanda Ellen vou fazer com a minha assessoria também um estudo que nem um parlamentar trabalha só eu trabalho com uma equipe muito boa graças a Deus uma equipe colocada por Deus no meu gabinete um estudo também homenagem a Hermes Fernanda Ellen em outras quem sabe na escola em algumas outras homenagens a essa pequena Fernanda que está no céu nos braços do pai são situações muito tristes mas que levam de alguma forma as autoridades a despertar da letargia em que vinham submetidas e algumas ações já começam a ser adotadas pelo poder público são acanhadas mas já começam de alguma forma alguma coisa está sendo feita a senhora acha que a partir do momento em que o poder público desperta para o problema e começa a agir efetivamente mesmo de forma acanhada ainda isso significa uma luz no fim do túnel significa porque você aí desperta eu com esse projeto de lei esse projeto de lei que já está praticamente já foi aprovado na Constituição e Justiça vai ser só agora espera só a sanção do prefeito ele vai despertar também eu sou vereadora eu tenho que legislar eu tenho que mostrar serviço é minha obrigação eu sou empregada do povo tendo essa comissão dentro do hospital você já imaginou psicólogo especializado para ver já é meu caminho andado vai despertar porque eles já vão trabalhar junto com o executivo para onde mandar? mandar para a casa de repouso a família já fica tranquila porque o que adianta atender esse dependente químico seja de crack seja de qualquer outra droga maconha que é droga da mesma forma pode ser mais lento mas é uma droga da mesma forma seja cocaína seja qualquer tipo de droga esse viciado sendo encaminhado para uma casa de repouso para uma casa de tratamento especializado essa família vai ficar tranquila agora se entra no hospital recebe o soro a medicação e vai para casa essa família fica desolada não vai falar nunca agora a partir do momento que tenhamos essa comissão de saúde instalada nos hospitais aqui de uma pessoa o executivo desperta imediatamente e a gente vai ter para onde mandar esses viciados em droga e aí dar uma tranquilidade maior principalmente ao pai e a mãe de família que a instituição família é a instituição que eu zelo muito que é a instituição muito sagrada aos olhos de Deus abaixo de Deus é a instituição família eu tenho me preocupado muito sim vereadora agora nós temos um tema aqui até certo ponto polêmico prefeitos de todo o país procuraram a presidente da república é preocupados com a falta de médicos principalmente no interior e nas grandes cidades na periferia das grandes cidades um dos caminhos encontrados pelo governo federal é a importação de médicos de outros países principalmente de Cuba a grande preocupação dos conselhos de medicina inclusive do conselho federal é com a qualificação desses profissionais e não até não cria muito obstáculo desde que haja a revalidação do diploma desses profissionais que análise a senhora faz dessa situação a senhora acha que realmente é necessário importar médicos para atender as necessidades de saúde da nossa população não acho não eu sou contra eu acho que diz respeito a constituição a constituição no artigo 37 inciso 2 ela é clara ela deixa claro que deve aproveitar a mão de obra local e que esses métodos sejam aprovados através de concursos e títulos eu não acho fundamental trazer médicos de fora a maioria desses métodos quando passa pelas nossas provas de 100% eu acho que 5 a 10% são aprovados para você ver muitos não conhecem uma máquina de tomografia outra coisa como é que vai ser essa comunicação do paciente com médico estrangeiro se você já tem dificuldade um médico local imagina com médico estrangeiro que não fala a nossa língua então eu sou totalmente contra eu acho que é um desrespeito a nossos médicos temos grandes acadêmicos aí nas faculdades nas universidades aí fazendo medicina temos grandes médicos paraibanos grandes médicos grandes médicos no país para que trazermos médicos de fora sou totalmente contra é um desrespeito a Constituição então vamos rasgar vamos rasgar a nossa Constituição porque a Constituição é fundamental o inciso é claro médicos concursados e aprovados com provas de títulos e não médicos trazidos de fora importados trazidos de fora que não falam a nossa língua isso é um absurdo eu sou 100% contra estou totalmente em favor dos nossos médicos brasileiros de forma especial claro dos nossos médicos paraibanos irei trazer essa discussão para a Câmara Municipal mesmo sendo o Parlamento Mirim porque sou contrária a esse tipo de procedimento até porque repito mais uma vez a Constituição tem que ser respeitada vão na Constituição no artigo 37 que é claro que não deve ser feito esse tipo de prática isto é um absurdo isso é um desrespeito aos nossos médicos quem está fazendo medicina eu fico preocupada agora acadêmicos de medicina vendo isso daí quem está fazendo medicina desestimula minha gente então eu pedia eu gostaria muito que fosse revisto pela presidenta Dilma Rousseff fazendo um trabalho bonito mas fosse revisto pela presidenta Dilma Rousseff eu acho que não há necessidade nós temos mão de obra aqui maravilhosa nós temos métodos competentes preparados dinâmicos e que são bastante atuantes não há necessidade de trazermos métodos estrangeiros seja cubanos seja bolivianos métodos de fora não há necessidade eu saio em defesa dos nossos queridos métodos e digo mais é difícil entender a linguagem porque ele não vem sabendo português se eles mal passam nas nossas provas ele não conhece uma máquina de tomografia eles não conhecem muito dele da máquina de ressonância segundo eu conversei com mais de 10 médicos só na minha família eu tenho 4 médicos eles desconhecem o que é uma máquina de tomografia quer dizer como é que esses médicos vão passar nas provas daqui não vão passar não vão passar de forma nenhuma então aqui está meu voto de repúdio a essa atitude sou contrária 100% contrária que tragam médicos de fora acho que a nossa mão de obra é qualificada é maravilhosa nossos médicos são competentes aqui Raíssa Lacerda tira o chapéu para os médicos paraibano em especiais de forma especial mas para os médicos de todo nosso país que é tão querido nosso Brasil pois é e nós que somos originários do interior eu fico imaginando como seria a comunicação da nossa gente com esses estrangeiros acho que seria uma coisa impressionante mas vereadora Raíssa infelizmente nosso tempo voa quando chegamos aqui no ação parlamentar acabou nosso tempo eu quero agradecer pela sua presença abrir as portas claro para uma outra oportunidade porque são muitos os seus projetos e num programa só realmente não é suficiente para que a gente discuta essas suas iniciativas estão abertas as portas para uma outra oportunidade e eu quero agradecer e dizer que foi uma honra imensa tê-la aqui com a gente na ação parlamentar a honra e o prazer foi todo meu o que me surpreende Edmilson é que sempre quando eu estou na ação parlamentar ao lado de um jornalista tão competente como você e essa equipe maravilhosa voa eu estava pensando que ainda íamos começar o programa mas voa pois aí já terminou antes de começar eu tinha tanto projeto ainda para falar mas aí fica meu apelo mais uma vez ao Ministério Público aos PROCONs que fiscalizem as distribuidoras aos grandes supermercados a nossa extensão básica aumentar 22,3% isso é inadmissível isso chega a ser até imoral não houve já a liberação dos tributos federais não houve da alíquota também então não justifica a presidenta Dilma Rousseff ela foi clara a partir do mês de abril nós vamos ter uma queda de 12% isso não ocorreu então eu peço a fiscalização aproveito a ação parlamentar para pedir a fiscalização desses órgãos competentes é um absurdo o pai de família está deixando de comer o básico porque a sexta básica o nome já diz é o básico está deixando de comer o feijão que aumentou muito a banana que aumentou 29% a tomate que é um absurdo o pai de família quase não sabe mais o que é uma tomate então aqui vai para o meu apelo aos órgãos que fiscalizam e mais comprometer 46% de acordo com o TES do salário mínimo do trabalhador isso é um absurdo isso chega a ser até imoral mas meu muito obrigado por esse espaço aqui tão maravilhoso do ação parlamentar para estar prestando contas do nosso trabalho e aí em junho se Deus quiser eu estarei distribuindo mais de 10 mil exemplares com todas as minhas leis meu muito obrigado Edmilson meu muito obrigado a equipe que está ao lado eu não digo atrás mas está ao lado desse grande jornalista competente jornalista irmão também de um grande jornalista até onde o senhor tá obrigado vereadora e o ação parlamentar de hoje fica por aqui eu quero agradecer imensamente pela sua audiência e espero poder contar com ela numa próxima edição um grande abraço a todos e até lá e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri